Hello Brasil! Vamos falar de plus size da Kauly. Hoje é o dia de fotografar essa coleção linda de novembro aqui da Kauly. Gente, vou mostrar pra vocês os looks que são os plus size. Esse aqui, por exemplo, decote V, um vestido em crepe com manga japonesa. Temos um barrado com uma renda bem delicada, coordenando aí com um cinto que tem elástico. Atrás ele tem um detalhe de botões, olha que graça. E essa peça que vai do 38 ao 52 pra você. Lembrando que é atacado, manda pra todo o Brasil. E eu vou deixar um link pra vocês na descrição desse vídeo pra já cair no atendimento. Mas é claro, se você quiser dar um bolinho na loja, fica na Maria Marcolina 614 no Brás. Um vestido floral com cintura marcada, um leg like, bolso, aquele toque de seda. Uma peça fluida pra você arrasar de Kauly. E lembrando que essas peças vão até o tamanho 52. Conjuntos são multiplicadores de looks, né? Olha esse conjunto que lindo. Lembrando que esse aqui vai até o 52. Saia em linho, um linho mescla com detalhes frontais, amarração na cintura. E essa camisa, gente, com essa estampa, a carinha da primavera-verão. A gente tá falando de peças leves, que a gente consegue usar muito e arrasar. Olha, que lindo que ficou no corpo. E eu coloquei uma sandália um pouquinho mais baixa, porque eu sei que vocês amam, né? Mas aqui rola um salto alto, um tamanco, enfim, o que você amar. Porque um conjunto desse, sozinho, já faz o maior sucesso. Produzindo, então, vai arrasar onde você for. Vamos com aquela peça maravilhosa, no rosê. Aqui temos uma sobreposição. Na verdade, é uma costura, né, gente? É a modelagem que parece a sobreposição. Olha que peça linda, delicada, romântica. Com movimento, ela tem um sino com renda entre meio. Olha que graça que ficou com essa peça. E pra gente finalizar, vamos com esse look lindo. Uma saia numa tonalidade incrível. Uma estampa super verãozinho, pra gente arrasar. E essa blusa, gente, uma camisa, na verdade, com botões frontais. Olha que linda. Ela tem uma manga diferenciada, rendas e um tom rosê, que vai muito bem com essa combinação de azul. Olha que graça. Você que amou, lembre-se que Kauli é atacado, manda pra todo o Brasil. Tô deixando um link na descrição do vídeo. Clica ou já cai direto no atendimento. Tem site, que eu tô deixando aqui pra vocês também. E claro, né, se você conseguir na loja tomar um cafezinho e já conhecer a loja, vocês vão amar. A loja fica na rua Maria Marculina 614, no Brás, no Coração da Moda Evangelica. Um beijo, Deus abençoe e até o próximo vídeo.